Senhor presidente, eu quero deixar como lido um pronunciamento que faço e a devida divulgação nos órgãos de comunicação da casa aonde eu presto a minha homenagem em nome do PTB do Estado do Rio Grande do Sul ao pastor Oswaldo Ibaldo, que é o pastor presidente da Assembleia de Deus de Guaíba e também presidente da Convenção dos Pastores do Rio Grande do Sul ele foi homenageado pela Câmara de Vereadores de Guaíba e também a comunidade evangélica do Rio Grande do Sul o homenageou pela passagem dos seus 80 anos de atividade essa é a homenagem do deputado Ronaldo Nogueira, senhor presidente Obrigado Senhor presidente